Para comemorar o centenário de Monsenhor Carlos Henrique Neto, que foi o fundador do Colégio Dom Bosco, foi lançado um selo comemorativo. O lançamento foi feito pelo Clube Filatélico e Numismático de Poços de Caldas e contou com a presença de membros do clube e da escola. São selos personalizados, onde são poucas folhas que são feitas, portanto, é um material que já de início, é um material que já começa sendo raro. Então, o colecionador gosta muito desse tipo de material. Então, esse lançamento serve não só para uma lembrança do evento, mas também é uma peça bastante importante filatelicamente falando. Além do lançamento, foi realizada a abertura da Mostra de Selos, que fazem parte da coleção do Padre. A exposição foi intitulada de Personagens que Fizeram História. Num total de aproximadamente 300 selos. É uma mostra bastante interessante e eu diria que bastante importante, principalmente no aspecto cultural e educacional. Chegou até nós através do Antônio Galvão, que ele é o antigo conhecido aqui da escola, ele é casado com a sobrinha da dona Maria, que também ajudou o padre bastante. Então, aí ele propôs, a gente aceitou. Está sendo bem divertido, bem legal, para a gente poder mostrar também as nossas atividades do memorial. A exposição acontece dentro do Colégio Dom Bosco, local onde está situado o Memorial Padre Carlos. Ele foi criado em 2003 e tem o objetivo de resgatar a memória da escola profissional Dom Bosco e seus fundadores. Nós organizamos esse material, colocamos esse material à disposição dos alunos, dos professores, dos profissionais daqui, para conhecer então essa trajetória da escola Dom Bosco, que é tão rica e tão bonita. A mostra personagens que fizeram história pode ser conferida de segunda a sexta no horário de funcionamento da escola. Já aos sábados, a visita pode ser monitorada e agendada pelo telefone 3729-0008. Caso tiver algum agendamento fora desse horário que a gente trabalha, é só ligar para a gente também que a gente vê o que a gente pode fazer.